Ah, agora, perguntar sobre o Airbnb, que você falou, foi aí que você conseguiu dar aquela virada de poder ter a liberdade, né, e atrás dos seus, isso, você ainda tem Airbnb? Então, porque eu vi algumas coisas acontecendo aí nos noticiários, alguns influenciadores americanos falando que o Airbnb tá, dor de cabeça. Praticamente não, porque na pandemia eu voltei pro Brasil, praticamente não, não, não tem mais. Mas na pandemia eu voltei e até então eu era casada com o cara que eu tinha ido pra Inglaterra junto, voltado pro Brasil, vindo pra cá. E aí quando a gente voltou, que foi pandemia, a gente separou e devolvemos as unidades, porque a gente não sabia por quanto tempo. Na pandemia eu fiquei com os apartamentos, com a obrigação de pagar e sem poder alugar. É, é complicado, né? Meus listings sumiram. As unidades listadas dentro do Airbnb, como é que alguém, como é que, desapareceram do Airbnb, eu não tinha como alugar. Foi problema do Airbnb ou você recebeu uma notificação? Foi, não recebi nada, simplesmente sumiu, liguei lá e falaram, não, na sua região tá proibido de alugar. Ah, por causa do Covid, aí é complicado. Não tinha, exato. E eu ligava pra realtors locais dizendo, você não consegue alugar meu apartamento? Ela falava, eu posso perder minha licença e eu for mostrar. É. Eu não tenho como. Então, nessa época, a gente desfez. Você conseguiu vender as propriedades? Então, eu fazia Airbnbs com unidades, eu não tinha unidade própria. Certo. Todos os donos tinham conhecimento de que era pra Airbnb, né? Eu mostrava pra eles que eu era avaliada, que todo mundo que saia é como Uber, que você tem que fazer as estrelinhas, e por isso que eu tinha manutenção muito melhor na casa, muito mais capricho, profissional, cleaner profissional toda semana mantendo, nananã. Em cima disso, eles concordavam em alugar, mas eu tinha contrato de aluguel com eles. Entendi. Entendeu? Então, eu consegui cancelar esses contratos. Que bom. Que bom. Foi assim que acabou a empresa da Airbnb. E, né, que eu falei que eu ouvi coisas no noticiário, é que com Covid, né, muitas pessoas sem dinheiro se mudavam pro Airbnb e usavam por uma semana, vamos dizer assim, mas não saia da casa depois. Que tem aqui, dependendo do estado onde você mora, os invasores, vamos dizer assim, eles têm direitos e o dono da propriedade não pode tirar eles de lá. Graças a Deus não aconteceu comigo, não. É. Piorar ainda mais. Porque só o processo de você conseguir tirar a pessoa de lá, mesmo você sendo proprietário, pode levar dois anos. E as vezes foram criadas pra proteger a pessoa que tá lá direitinho e o dono da propriedade tá tentando fazer uma coisa ilegal. Na minha época, até a pandemia, se isso não mudou, e no meu estado, quando alguém está por menos de 30 dias, que era o short term, você podia ligar pra polícia e a polícia poderia retirar. Depois, se era um contrato de aluguel com mais de 30 dias, aí já entra em outra categoria, blá, 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 blá. Menos de 30 na minha época se conseguia. E eu não alugava por fora do Airbnb, porque eu fazia questão de pagar a comissão deles e tá com tudo certo e poder usar esse sistema e esse apoio. Esse foi mês passado, hoje é dia 2 de abril, né, mês passado que o governador aqui da Flórida, ele passou uma lei, assinou uma lei, onde agora o policial vai poder, se o proprietário mostrar, não, é minha casa, não teve contrato nem nada, mesmo se ele estivesse lá mais de 30 dias, o xerife, né, o policial vai poder ir lá e tirar eles de lá. Porque eles ficam assim, não, não faz sentido, porque muitos tiram proveito, né, vê que a casa é de férias, tá abandonada, o proprietário tá viajando, eles tomam conta. Porque o país tem tanta coisa que a gente acha que é diferente, não é. É, as pessoas falam, não, nos Estados Unidos isso não acontece, não acontece. Há muitas leis, as leis são boas, mas algumas leis têm várias falhas. Tem muita brecha. E demora, dependendo do que for. Nossa, tá um problema lá, viu? Você já visitou a Califórnia? Já visitei e você consegue notar a diferença, como tá a sensação de segurança. Eu fui lá uma vez, mas foi muito tempo, tá bom. É, eu ando vendo aí que... A situação tá... Muitas pessoas estão saindo de lá, muitos empresários estão saindo de lá porque não tá dando mais... É o maior imposto, né? É, eu vi um vídeo ontem... Onde não sei se o cara falou, eu acho que é um rapaz americano conhecido, mas ele falou que chega a mais de 50% de imposto, que você paga quando você é... Não sei, não tô lá. São para Renato Prony, mas... Não, sim, mas tipo assim... É, é o maior imposto dos Estados Unidos e lá. E a Califórnia tá tentando passar uma lei onde se você se mudar da Califórnia, eles ainda vão conseguir pegar seu imposto de onde você estiver morando. Jesus. É, é muito louco isso. Acho que não passou ainda, mas estão tentando. Lá é... Sai logo. Lá é absurdo. E é um dos lugares mais lindos, né? É. É uma coisa de filme, né? Eu entrei e falei, nossa, Senhor, me ajuda, eu não queria ficar aqui pra sempre, porque...